Funcionários de um hipermercado de Caxias receberam a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, para falar sobre as formas de prevenção contra o HIV-AIDS. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater as infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. A forma mais segura de evitar o vírus é usando o preservativo. Com relação à prevenção, o método ainda mais seguro é o uso do preservativo. Então, o sexo seguro é o sexo feito com camisinha. E quem ama, protege. Se você ama, você vai usar a camisinha com sua parceira. Pode utilizar a masculina e pode utilizar a feminina, uma em cada relação. O uso da camisinha é imprescindível em uma relação sexual. No Brasil, já são 694 mil pessoas em tratamento contra a AIDS. Por ano, há uma média de novos casos de 32 mil. Para que se possa evitar a doença, o uso do preservativo é fundamental. O aumento da conscientização é uma das formas preventivas. O Dia Mundial de Combate à AIDS é lembrado em 1º de dezembro. Durante esse mês de dezembro, o mês de luta contra a AIDS, A gente veio aqui, através da Testar, disponibilizar o teste para testar os funcionários da Mateus. E assim, o que a gente tem a dizer sobre a AIDS? Ainda não tem cura, mas tem tratamento. São disponibilizados pelo Ministério da Saúde os antirretrovirais, que servem justamente para diminuir a replicação do vírus, a ação dentro do organismo, com isso aumentar a imunidade, melhorar a qualidade de vida da pessoa, e também o Ministério da Saúde disponibiliza os preservativos. E nós aqui do Grupo Mateus, preocupamos muito com os nossos jovens, nossos adolescentes, e estamos aqui para a questão da conscientização. Como é importante se conscientizar, se prevenir contra o vírus do HIV e da sífilis, e existem várias formas de se prevenir. Então, o nosso papel aqui hoje é conscientização dos nossos colaboradores. Uma vez acometido pela doença, basta recorrer ao CTA de Caxias, pois há tratamento e é possível conviver com a doença de forma controlada, uma vez que ainda não há cura definitiva. Nós temos um serviço chamado SAI, Serviço de Atendimento Especializado. Lá, você vai ser bem recepcionado, desde o vigia até o médico que vai lhe acompanhar, tá certo? Você chega na nossa casa, faz o teste direitinho, dando um resultado reagente, a gente já encaminha para o SAI, lá tem uma equipe multidisciplinar pronta para lhe receber, tá? E aí é feito, abre-se um prontuário, tudo direitinho, as consultas mensais, a distribuição da medicação e um acompanhamento com essa pessoa e com seus familiares. Essa medicação, ela é contínua, tá? Porque, à medida que vai se fazendo o uso dessa medicação, e se você não fuma, não bebe, não passa noites de sono, faz atividades físicas, com certeza, com a ajuda da medicação, o vírus vai diminuir, que é a sua carga viral, e a sua imunidade vai aumentar, que é o CD4.